A gente viaja agora até Itabaiana, no agreste do estado. A repórter Patrícia Dantas foi ver de perto o bom momento que vive os produtores de batata doce do perímetro irrigado Jacarecica 1 da Coidro. A colheita do tubérculo já começou e com a grande procura a expectativa é de bons lucros. A planta da batata doce não apresenta um ponto específico de colheita. O momento é definido pelo tamanho ou peso das raízes, que devem ter aproximadamente 300 gramas. A colheita pode ser antecipada ou retardada, dependendo da oportunidade de comercialização. Em condições ideais de cultivo, a colheita pode se iniciar aos 90 dias, mas, em geral, ocorre entre 120 e 150 dias, a depender da variedade. A colheita sempre envolve muita mão de obra. Os trabalhadores escavam lateralmente as leiras a uma certa distância da base da planta, para evitar corte e ferimento nas raízes. Ao revolver a terra, as raízes são expostas, facilitando a colheita. Por causa da rusticidade e da facilidade de adaptação da cultura, a batata doce apresenta um custo de produção baixo, representando uma excelente fonte de renda para o agricultor. A gente pega aqui e leva para o estado da Bahia, para o Feira de Santana. Aqui foi plantada 500 carreiras de 12 metros. E nós estamos colhendo aqui em uma areazinha assim de 80 carreiras de 12 metros, 40, 45 sacos de 40 quilos. Os tratos culturais da batata doce são mais simples do que em outras culturas. E a ausência de doenças facilita ainda mais o manejo com o produto. São fatores que incidem na redução do custo de produção, inclusive o de mão de obra. Dos 124 irrigantes que nós assistimos aqui, 100% planta batata doce. Cada produtor tem área de 2 hectares. Em média, no ano, eles cultivam em rotação de cultura, repetindo a cultura duas vezes ao ano. Em média, 400 hectares de cultura da batata doce é cultivada aqui no perímetro. É uma cultura importante para a economia, inclusive. É importante para a economia do município, bem como do estado. Queridinha dos nutricionistas, a batata doce está presente em muitas receitas de reorientação alimentar. E isso favorece o agricultor que obtém melhores preços na venda do produto. E esse trabalho aqui, tirar os talos da batata, lavar bem e selecionar, é super importante para a valorização do produto na feira. E o trabalho é realizado assim, com o uso de luvas específicas, com atenção e com o cuidado próprio das mulheres. Por isso, são elas que normalmente estão à frente desse serviço. É com o objetivo dela ficar mais bonita, para levar para a feira, para os comerciantes, ter uma boa visão da batata. E a gente lavamos, tiramos os talos, trocamos sempre a água, para a batata sempre manter a cor bonita e linda, bem agradável. Você acha que é uma batata mais limpa, bem limpa, tem um preço melhor? Com certeza. Aqui, na região de Itabaiana, toda a produção de batata doce é direcionada aos comércios locais das feiras livres do estado do Sergipe, segue para a Bahia e esse ano foi um ano específico. A batata doce daqui, ela se dirigiu para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós estamos percebendo que com a busca do pessoal querendo ter uma qualidade de vida melhor, exercícios físicos, vem buscando o consumo da batata doce. E aí